O Agora de Volta e agora a nossa colega Soiane Pessoa vai trazer as novidades da Hiperpharma. É o Black November Hiperpharma. O mês inteiro com muita oferta para você. A loja toda em promoção. Tem medicamentos, dermo, perfumaria, higiene pessoal, suplementos, fraldas descartáveis, brinquedos, artigos para bebê. É para jogar o preço lá para baixo mesmo em toda a loja. Sempre o melhor preço e o melhor produto. Pode comparar com a concorrência. Se você optar por ir até a Hiperpharma, a farmácia está seguindo todos os protocolos de segurança. Mas se preferir ficar em casa, é só pedir pelo telefone ou pelo WhatsApp que a Hiperpharma leva até você. Entrega em toda Terezina e em Timon também. O delivery funcionando a todo vapor. Lembrando que a Hiperpharma é a única farmácia que faz entrega nos quatro cantos de Terezina. Não importa onde você mora, qual a zona, qual o bairro, a Hiperpharma entrega. E a taxa é a menor de Terezina. Os números são 9-8147-6576 e 9-9953-5309. Hoje é a quinta do suplemento na Hiperpharma. Olha aí, malhadores, tem vitaminas, minerais, colágeno, proteína, várias marcas com o menor preço, preço abaixo da tabela, inclusive. Seja no WhatsApp, no celular, não deixe de aproveitar. E também siga o Instagram, é hiperpharma Terezina, arroba hiperpharma Terezina. Agora é com você, Suyane. Black November, prepare-se. Quando o assunto é desconto, preço e prazo, a Hiperpharma não brinca. Depois de uma hipernegociação com os fornecedores, vem aí, um mês tortinho de muitas promoções. No WhatsApp, na loja ou no celular, não deixe de aproveitar. Siga nosso Instagram, arroba hiperpharma Terezina. Perfumaria, medicamentos, suplementos, dermocosméticos, brinquedos e muito mais. E agora chegou o momento do quadro que todo mundo assiste, o Jogo do Poder. Jogo do Poder, oferecimento pronto-quer. 24 horas, no conforto do seu lar. Solares, recursos renováveis. Energia com sabedoria. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. E show automóvel. E hoje a gente dá prosseguimento ao inovador modelo de sabatina, bate e rebate o debate. No qual o candidato a prefeito de Terezina, ele é questionado pelos próprios oponentes. Nessa segunda fase do bate e rebate, nós temos os quatro candidatos melhor posicionados na pesquisa do Instituto Amostragem. Hoje, nós vamos ouvir o candidato do PSDB à Prefeitura da Capital, Kleber Montezuma. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde pela disponibilidade. Boa tarde, Arinho. E agora nós vamos às perguntas dos oponentes do candidato Kleber Montezuma. A gente começa pelo candidato do Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo. Vamos à pergunta que o Fábio gravou e enviou para o professor Kleber. As chuvas dessa semana mostraram o quanto Terezina está despreparada, não tem planejamento na área de drenagem. Uma coisa que não foi feita nesses últimos 40 anos da gestão que você faz parte. Eu pergunto, sendo prefeito de Terezina, o que você pretende fazer para resolver de vez esse problema que persiste há 40 anos? Chove em Terezina, alarga. O que você vai fazer, de fato, para melhorar essa situação na nossa capital? Lembrando que o candidato tem dois minutos para a resposta. Pois não? Nós vamos trabalhar para que esse problema seja enfrentado. É uma realidade. Terezina, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, muitas outras cidades no Brasil têm esse problema. Aqui também nós temos. Mas nós temos uma experiência exitosa que já foi feita pela Prefeitura de Terezina. Eu lembro que há pouco tempo atrás, quando chovia, o grande problema da cidade de Terezina estava localizado na região norte. Ali no Matadouro, São Joaquim, Nova Brasília, Marfrense. E aí o prefeito Firmino Filho foi buscar o projeto Lagoas do Norte. E iniciou o projeto Lagoas do Norte. E depois teve continuidade com o prefeito Silvio Mendes. Na sequência, com o prefeito Elmano Ferre. E aí, mais recente agora, com o prefeito Firmino pela terceira vez. E pela quarta vez, porque são três mandatos e quatro mandatos. Pois bem, ninguém mais fala em problemas de alagamento nas Lagoas do Norte. Então, aquele é um exemplo de como a gente pode resolver o problema de drenagem. No bairro São Pedro, que tem um problema desse tipo, está começando uma galeria num valor de 80 milhões de reais. Lá no Porto Alegre, no Portal da Alegria, que também tem um problema sério como esse, a prefeitura está começando outra galeria com investimento de 70 milhões de reais. É a primeira etapa. E a famosa galeria que chega lá para Eustáquio Portela, na Zona Leste, já tem dois quilômetros e meio resolvidos, feitos, completos. Está resolvido lá do Rio Puti, atravessou a Avenida João XXIII, já entrou na Rua Eustáquio Portela. Para que serve um prefeito na vida de uma cidade? Para fazer as obras que são necessárias, para dar continuidade àquilo que os prefeitos anteriores começaram a fazer e não puderam concluir. O prefeito Kleber vai fazer a conclusão desses trabalhos para que a gente resolva isso de uma vez por todas. Agora, a notícia boa para a cidade de Terezina é que nós temos uma lei de drenagem, que antes não havia. E com essa nova lei de drenagem, daqui para frente, esses problemas deixarão de existir. Muito bem, agora a pergunta do candidato do MDB à Prefeitura de Terezina, doutor Pessoa. Ele não enviou nenhuma pergunta, por isso, conforme a regra do bate-rebate e o debate, nós vamos sortear um dos temas da urna para que o candidato discorra durante dois minutos. O candidato do PSDB, Kleber Montezuma, vai falar sobre esporte e lazer. Dois minutos novamente, candidato. Então, rapidamente para concluir a questão de drenagem. Nós temos o apoio de dois senadores da República e três deputados federais. Isso vai facilitar nós buscarmos recursos de emendas parlamentares em Brasília e também termos acesso ao governo federal para trazer mais recursos para nós continuarmos a enfrentar essa questão das drenagens. O que está para trás, vamos trabalhar para fazer, para corrigir. E daqui para frente, a lei de drenagens vai impor para todos uma observância e um rigor. Nós não teremos problemas daqui para frente. Vamos trabalhar para recuperar o que está aí. Esse estoque nós vamos fazer. Eu sei fazer e nós vamos fazer. Com relação à questão da... Esporte e lazer. O esporte e lazer. Quando o secretário da Educação, na rede municipal, que são mais de 300 escolas, nós implantamos os jogos estudantis. E também implantamos a prática da cultura, através de teatro, de música, de dança, de artes pláticas. Essa experiência, portanto, nós já temos. Nós vamos fortalecer ainda mais com a nossa Fundação Cultural Monsenhor Chaves e com a nossa Secretaria de Esporte e Lazer. São cerca de 400 campos de futebol e quadra espalhados pela cidade de Teresina, zona urbana e zona rural. Nós vamos fomentar. Até porque, com esporte e com cultura, dando oportunidade à juventude, nós teremos esse pessoal, essa garotada, essa meninada, no bom caminho. É bom para o corpo, é bom para a mente, é bom para todo mundo. O prefeito Kleber vai investir fortemente nesse segmento. Eu tenho um amor à cultura. Hoje não parece, porque pela gordura e pela idade não parece, mas eu já fui praticando esporte. Inclusive, eu fui vice-campeão municipal lá na cidade de Parnaíba, quando eu era jovem e lá morava. Então, eu entendo, eu sei fazer. Nós vamos fazer mais. Muito bem, agora nós vamos ao questionamento enviado pelo candidato do PL à Prefeitura da Capital, o deputado federal Fábio Abreu. Candidato Montezuma, nós estamos acompanhando a Prefeitura sendo utilizada a sua máquina para fazer campanha para vocês. Prova é a farra de títulos que o prefeito está fazendo somente nesse período de campanha. E mais recentemente, na Zona Norte, apenas prometendo às pessoas, sem sequer o proprietário ser notificado do terreno. Isso tudo em troca do voto dessas pessoas humildes que estão sendo enganadas. Qual o limite de vocês, hein? O senhor tem dois minutos para responder a pergunta. Nobre deputado federal Fábio Abreu, o senhor sabe que a Prefeitura de Teresina, ao longo da sua história, sempre entregou títulos de propriedade de terra para famílias que precisavam desse documento. Eu fui secretário de Assistência Social e de Habitação e Urbanismo de 1993, com Alferraz e Chico Gerardo, até 2000, com Firmino Filho. Nesses oito anos, eu como secretário, junto com Alferraz, junto com Chico Gerardo, junto com Firmino, eu entreguei quase 10 mil títulos de propriedades de terra em várias vilas na cidade de Teresina. Essa é uma prática da Prefeitura de Teresina, de resolver o problema das famílias que não têm teto, que precisam ter um teto. Das famílias que moram em áreas de conflito e, quando se estabelece o conflito e se agrava, resolver o conflito pela paz social. Então, essa é uma longa história que a Prefeitura de Teresina tem, a cidade toda conhece. O nobre deputado federal sabe que nós temos todo esse carinho, esse apreço pelas famílias que mais precisam. E eu, Prefeito Kleber, vou entregar, deputado, 20 mil títulos de propriedades de terra em Teresina nos meus quatro anos de mandato. E Vossa Excelência estará convidado a estar comigo, entregando também esses títulos para as famílias que precisam. 20 mil títulos de propriedades de terra, o Prefeito Kleber vai entregar na cidade de Teresina nos próximos quatro anos. Em nome das mulheres, a senhora vai receber o seu título de propriedade da terra, depois a senhora vai no cartório, transfere para o seu nome. E aí a propriedade é legitimamente sua, de sua família. Ainda havia tempo, mas o candidato se sentiu contemplado. Nós vamos à segunda e última rodada de perguntas dos três oponentes do candidato Kleber Montezuma. A gente começa novamente, foi um sorteio, pelo candidato do PT, deputado estadual Fábio Novo. Motoristas e cobradores em greve, estudantes sem direito ao meia-passagem, idosos sem direito ao passe livre, terminais fechados. Vocês receberam quase meio bilhão de reais para fazer um novo sistema de transporte e o que era ruim, hoje está péssimo. O senhor sendo prefeito de Teresina, vai fazer o que para melhorar o transporte público da capital? Vai colocar o dedo na ferida? Vai reposicionar paradas? O que o senhor pretende fazer para sair desse caos que se transformou hoje no sistema de transporte de Teresina? Novamente, dois minutos, candidato. Nobre deputado Fábio Novo, eu, prefeito de Teresina, vou pedir uma audiência ao governador Wellington Dias. E queria convidar a Vossa Excelência para que me acompanhasse, já que o senhor é do partido do governador. Inclusive, hoje, pela primeira vez, durante toda a campanha, eu vejo o senhor com a camisa vermelha. Parabéns, ficou bacana. Então, assim, eu quero ir ao governador Wellington Dias e Vossa Excelência me acompanha. Por quê? Porque um dos principais problemas no sistema de transporte são os impostos em cima dos custos do transporte. E aí, um dos principais dele, que pesa mais, é o ICMS, 18%. Horroroso. É um dos maiores entre todas as capitais no Brasil. E aí, eu quero ir com o senhor para a gente pedir ao governador, governador, zere esse imposto, porque aí vai diminuir o custo das empresas. A passagem de ônibus vai poder baixar. O IPVA também. O IPVA é caríssimo para o transporte. Zere o IPVA, que é da responsabilidade do governo do Estado também. E fazendo a redução, zerando o ICMS, zerando o IPVA, nós poderemos reduzir o preço das passagens de ônibus. E o nobre deputado, certamente, não se esquivará de ir comigo até o governador para a gente fazer esta demanda. E eu vou enfrentar outro problema. O problema que Vossa Excelência falou. O problema está lá na ponta, na chamada linha alimentadora, que está tendo poucos ônibus para transportar os passageiros. O professor Kleber vai lá. E eu vou fazer com que as empresas coloquem mais ônibus para transportar os passageiros devidamente. Tem um contrato. Contrato em que diz, isso é da parte da prefeitura, isso é da parte das empresas. Nós da prefeitura, dialogando, conversando com eles, vamos cumprir a nossa parte. E vamos exigir que a parte deles seja cumprida. Você que anda de ônibus, pode ter certeza. O prefeito Kleber vai resolver o problema. A pergunta agora é do candidato do MDB à prefeitura de Terezinha, doutor Pessoa. Ele também não enviou essa segunda pergunta, Ju? Não enviou. Então, nós vamos, mais uma vez, sortear um tema na nossa urna para que o candidato do PSDB discorra sobre ele. O senhor vai falar, candidato, sobre saneamento e terá dois minutos. Ari, lamentavelmente, o doutor Pessoa não veio ontem aqui. Eu tinha gravado duas perguntas para ele. Uma das perguntas é, na campanha passada eleitoral, ele gravou um vídeo para a campanha eleitoral dele, dizendo que tinha recebido 100 mil reais lá na Assembleia como deputado e que havia devolvido o dinheiro. Na sequência, o deputado Robert, delegado da Polícia Federal, questionou lá na Assembleia esse dinheiro, dizendo que esse dinheiro não existia. E aí, o deputado Temis, que é o presidente da Assembleia, que hoje é o principal patrocinador da campanha do doutor Pessoa, declarou na sessão da Assembleia Legislativa, dizendo que doutor Pessoa não devolveu um centavo para a Assembleia Legislativa. Doutor Pessoa, mesmo não tendo vindo aqui, mas os seus eleitores têm o direito de saber o que o senhor fez realmente com esse dinheiro. É muito dinheiro. Naquela época, 100 mil. Se a gente corrigir, hoje é muito mais de 100 mil. Quem quer ser prefeito, doutor Pessoa? Não pode ficar escondendo a origem e onde botou esses 100 mil reais. O deputado Robert, delegado da Polícia, disse que o senhor não tem o dinheiro e o deputado Temis, que é o seu patrocinador de campanha, disse que o senhor não devolveu o dinheiro. Afinal de contas, o senhor colocou o dinheiro onde? O gato comeu? Ele desapareceu? Seus eleitores têm o direito de saber. A cidade tem o direito de saber onde o senhor colocou esse dinheiro. E agora nós vamos à segunda pergunta do candidato do PL à Prefeitura, deputado federal Fábio Abreu. Candidato Montezuma, as chuvas recentes que caíram em Teresina refrescaram o clima, mas refrescaram também, principalmente, a memória do teresinense a respeito de toda chuva que cai. Cria-se um caos na nossa cidade. Vocês não têm remorso com relação a tanto desespero, a tanto prejuízo causado pela ineficiência dessa gestão que está aí há mais de 30 anos em relação a galerias, por exemplo? Dois minutos, candidato. Nobre deputado federal Fábio Abreu, ex-secretário de Segurança do Estado do Piauí, V. Exª vai ter ainda dois anos de mandato como deputado federal e, nesses dois anos, o senhor ainda vai ter 20 milhões de reais em emendas. E eu quero pedir ao senhor, aqui ao vivo, que o senhor repasse esses recursos para a cidade de Teresina, para que o prefeito Kleber possa dar continuidade à construção de galerias que a cidade precisa. Nós já resolvemos essa questão lá na região norte. Bairro São Joaquim, Nova Brasília, Mafrense, Matador, com o programa Lagoas do Norte. Nós já resolvemos. Então, nós sabemos resolver. Agora, lá no bairro São Pedro, está começando uma galeria que o investimento de 80 milhões de reais. Está começando já os trabalhos. Lá no Portal da Alegria, na Zona Sul, abaixo do Conjunto Porto Alegre, está iniciando a primeira etapa de galerias, o investimento de 70 milhões de reais. E nós vamos precisar, como o senhor disse, fazer outras galerias. Como o senhor é deputado federal e tem ainda, nesses dois anos de mandato para frente, 20 milhões de reais de emenda, eu vou pedir à Vossa Excelência que coloque para a Teresina e nós vamos fazer mais galerias. E o senhor vai entregar essas galerias com o prefeito Kleber para a cidade de Teresina. Obrigado pela dica. Bem, agora o candidato Tucano tem um minuto para as suas considerações finais. Pois não? Nós estamos numa encruzilhada, nós estamos no momento final do primeiro turno. Falta aí 10 dias. Todas as pesquisas, aquelas que são feitas lá no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, que são as mais otimistas, até as outras que são realistas, mostram que tem segundo turno. E mostram também que o professor Kleber já está no segundo turno. Agora a cidade de Teresina vai escolher. É você, teresinense, que vai dizer quem será o próximo prefeito da cidade de 4 anos vindouros. Quem vai cuidar da educação, da saúde pública, resolver o problema do transporte coletivo, a iluminação para a iluminação, a limpeza pública da cidade, o nosso sistema de saúde que atende a Teresina e a todo o estado do Piauí, um pedaço do Maranhão e outros estados. Quem vai escolher? Três caminhos. O professor Kleber já está no segundo turno. Espero que você nos coloque no YouTube para resolver os problemas que a gente realiza e nós vamos fazer. Muito obrigado, candidato. Boa tarde ao senhor. Hoje nós sabatinamos o candidato do PSDB à Prefeitura de Teresina, Kleber Montezuma. Amanhã a gente encerra essa segunda fase do Bate e Rebate o Debate, esse modelo inovador de saúde.